O gol Sala Pro da partida de volta das semifinais da LNF vem diretamente de Jaraguá do Sul, na histórica classificação do Corinthians para a grande final. A jogada começa ainda na parte da defesa corintiana. Tatinho passou para Henrique e disparou. O camisa 11 viu e deu esse lindo lançamento. Tatinho ganhou na corrida e chutou o cruzado, abrindo o placar na partida. E assim Tatinho garantiu a classificação do Corinthians para a grande final e o prêmio gol Sala Pro da LNF.